Oi turma, tudo bem? Muita gente deve estar pensando assim, nossa, ele estava sumindo. E esse pessoal, tá certo. Eu dei mesmo uma sumidona, dona, dona. Eu dei uma pequena parada porque estava entrando numa deprê. E achei melhor segurar a onda. Aí muita gente vai me perguntar, mas logo agora, Eugênio, que está tudo voltando ao normal? Logo você que tinha entrado em deprê durante o isolamento? Mas é exatamente isso. Eu estou entrando numa deprê de estar saindo daquela deprê. É confuso, mas vou tentar explicar. Muita gente sabe que durante o processo da quarentena eu fui piorando e piorando e piorando com o passar do tempo. piorando com o isolamento social, piorando com a falta de escola para os filhos, a falta de trabalho, a falta de um choppinho com os amigos, a falta da possibilidade de encontrar meus parentes. O problema é que depois de um ano e meio mais ou menos, eu meio que me acostumei. Na verdade, eu gostei. Digo até adorei. O isolamento para mim é vida. Eu revezo três pijaminhas, um chinelo vez ou outra e fico de boa, sem ter que ser amável com ninguém, nem dar satisfação alguma nas ruas. Mas isso é muito contagiante. A quarentena para mim é a minha adrenalina. A nossa vizinha aqui do lado, por exemplo, Dona Renata Tobelém, é uma senhora muito carente. Se a gente encontra com ela no elevador e pergunta Oi, Dona Renata, tudo bem? Ela não se limita a falar se está tudo bem. Ela conta a vida dela toda, da semana, às vezes do mês, se é que ela não faz uma recapitulada anual. Fala do cachorro que está doente, do filho metido com drogas, do primo que está em processo de separação. E a gente não queria saber nada disso. Inclusive, fica a dica para você. Se alguém te perguntar no elevador, tudo bem? Responda apenas, tudo e você. Mesmo que não esteja tudo bem, fale só isso mesmo. A pessoa não quer saber da sua vida de verdade e nem quer te prestar um serviço de terapia do quinto andar até o térreo. Não, ela não quer isso. Enfim, eu não estou com saudade de nada disso. Nada. Voltou o trânsito para levar filho para a escola, 6h40 da manhã. Voltou aquela desgraça daquela fila dupla, daquele pai folgado para buscar o filho na escola, que liga o pisca-alerta bem na frente para pegar o filhão e não liga que tem um trânsito atrás. Voltou tudo. Eu estou morrendo de saudade da aula online, sem buzina, sem nada. E roupa, gente? A gente está tendo que voltar a usar roupa. Não é justo. Não é justo. Deveria ter um processo de readaptação nacional em que pudéssemos andar de pijamas e cirolas pelas ruas pelo menos para os próximos dois anos. Hoje, colocar uma calça jeans e uma camisa social me causa danos irreversíveis, emocionais e psíquicos. Quem vai pagar por isso? O Estado? Pessoas querendo me visitar, pessoas querendo papear ao vivo, marcar viagens, é muita coisa ao mesmo tempo. Isso dá um trabalho enorme fora a grana desgraçada que se gasta. Não estou preparado para tudo isso e gostaria realmente de permanecer em isolamento social. Nem que fosse pelo menos uns quatro aninhos só. Me deixa. Música Música